Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo da série fitoterapia do nosso canal. Meu nome é Lucas, eu sou aluno de mestrado do programa de Biologia Estrutural e estou aqui para finalizar essa série fantástica que é a fitoterapia para vocês. Se vocês não assistiram o primeiro e o segundo vídeo, não esqueça de acessar o nosso canal e compartilhar com as pessoas, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Então vamos lá, como a gente viu nos primeiros vídeos, grande parte dos medicamentos que hoje são utilizados para o tratamento de doenças são derivados de plantas. E hoje eu quero falar de dois que são os mais conhecidos e talvez os mais importantes que a gente tenha até hoje. O primeiro são os opióides. Eu não sei se você sabe, mas os opióides são derivados de uma planta chamada papoula e o seu cultivo se dá principalmente em dois países do mundo, o México e o Afeganistão. Os opióides são medicamentos com efeitos analgésicos muito potentes, além de sedativos. E ele pode ser utilizado tanto na sua forma natura, conhecida aí como leite de papoula ou uma substância leitosa que é retirada da papoula que tem essa função analgésica. Ou ele pode ser um composto isolado, quimicamente e farmacologicamente em laboratório e posteriormente transformado em medicamento. E o que a gente sabe é que hoje em dia a maioria dos medicamentos como morfina, como tramadol, codeína ou até mesmo dos mais potentes sedativos que a gente tem hoje existente no mundo, como fentamil, eles são derivados do ópio. Porém, alguns deles já se tornaram sintéticos, então eles isolaram o composto, isolaram a molécula e a partir daí transformaram esse medicamento de uma forma sintética. Esses são alguns medicamentos derivados do ópio que a gente tem aí no mercado e que faz parte do uso do dia a dia de várias pessoas. E a próxima planta que a gente vai falar é também muito conhecida, mas é um pouco estigmatizada pela sociedade. A gente está falando da cannabis. O cannabidiol, ou CDB como é conhecido também, é um composto isolado da planta cannabis sativa, conhecida popularmente pelo seu uso abusivo como uma droga. Porém, essa substância age no sistema nervoso central e pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças como epilepsia, Parkinson e crises graves de depressão. O cannabidiol apresenta muitos benefícios terapêuticos e por conta dessa estigmatização que a planta tem, por ser utilizada como meio de droga, como meio de droga ilícita e droga de abuso, acaba negligenciando algumas pesquisas. Então, o Brasil hoje já é um dos poucos do mundo que pode ser comercializado o cannabidiol ou CDB, que é um composto isolado da cannabis. Esse composto pode ser vendido, comercializado, porém apenas com receita especial e indicação e prescrição médica. E é isso, pessoal. Esses dois medicamentos que nós falamos aqui, esses dois compostos, são derivados de plantas. Porém, a gente tem vários outros medicamentos com diversos mecanismos de ação que agem no sistema nervoso, no sistema digestório e assim por diante. Muitos medicamentos são derivados de plantas. Porém, nesse vídeo a gente não conseguiria trazer muitos para vocês. Mas, eu trouxe então esses dois medicamentos, porque eles são muito utilizados pela população e algumas pessoas não sabiam que os opioides são derivados de plantas, como por exemplo, a potente morfina. E além disso, que também apesar de estigmatização que a gente tem com algumas plantas, como a cannabis, a gente também pode encontrar benefícios nessas plantas, desde que seja utilizado de forma segura e eficaz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma ideia, algum medicamento que a gente não comentou, que você gostaria de saber um pouquinho mais, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar fazendo vídeos aí toda sexta-feira. Tem um vídeo novo e a gente conta com a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, compartilhando conhecimentos e experiências profissionais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.